Gente, bom dia! Pilotando fogão mais uma vez para mais uma receitinha. E a nossa receita é de um bolo de chocolate na panela de pressão. É, gente, na panela de pressão. Ele levou simplesmente 25 minutos para ser pronto. Bem rápido, não é? Vamos fazer? Vamos lá? Então, vamos nós com o nosso bolo de chocolate de panela de pressão, gente. Então, aqui eu vou colocar três ovos no liquidificador. Vou colocar meia xícara de açúcar. Por que eu estou colocando meia xícara de açúcar? Porque eu vou usar achocolatado. E o achocolatado que eu vou usar vai ser o achocolatado do Todd, gente. O Todd, você pode usar o chocolate que você tiver em casa, tá? Eu, no momento, eu tenho o Todd, né? O Todd, ele já tem açúcar. Então, por isso, gente, eu estou usando menos açúcar, tá? Então, nós vamos medir aqui uma xícara cheia, bem cheia de chocolate. Então, pode ser o Nescau, qualquer outro achocolatado que vocês tenham. Se vocês tiverem o chocolate mesmo, aquele de 50% ou cacau, vocês podem usar também. Aliás, eu vou usar esse todo aqui. Vou botar um pouquinho? Então, vou chegar pra cá. Mas a receita é com uma xícara, tá, pessoal? Uma xícara já é o suficiente. Como eu tenho aqui um pouquinho a mais, então não vai fazer diferença, né? Então, é isso. Agora, eu já coloquei o óleo, né? Eu coloquei o óleo? Não, não coloquei o óleo. Então, eu coloquei aqui três ovos, coloquei meia xícara de açúcar, uma xícara de achocolatado Todd. Vou colocar meio copo de 200 ml de óleo e vou colocar aqui uma colherinha de margarina, tá? Vou colocar aqui uma colherzinha. E nós vamos colocar também uma xícara de água fervendo aqui, tá? Agora, antes de colocar a água, eu vou dar uma batida primeiro aqui, pra dar uma misturada e a gente já vem com a água, tá? Gente, vou colocar a água agora, tá? Pronto, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui, nessa tigela, eu vou colocar esse líquido que eu bati, tá? Pronto. E nós vamos fazer o que agora? Vamos misturar a farinha de trigo, tá, gente? Vou pegar o fuêzinho, que é mais rápido. Vou aqui medir a farinha aqui mesmo. Eu vou aproveitando a xícara. Aquela água que vocês viram colocar, tava meia sujinha, porque eu usei a mesma xícara que eu usei o chocolate, tá? Pra não tá sujando outra mais louça, né? Vou medir aqui a farinha. Essa farinha aqui, eu quero dizer pra vocês, é a primeira vez que eu tô usando. Eu comprei uma cesta básica e veio a farinha. Aí, fui ver ali, a farinha é tipo 2, tá, gente? Eu não sei se vai dar diferença. Às vezes, não costuma dar, não, sabe? Mas eu nunca fiz. É a primeira vez que eu estou fazendo. Até as farinhas mais baratinhas que eu compro, geralmente é tipo 1, sabe? Duas xícaras de farinha é o que nós vamos usar aqui. Dei uma peneirada aqui também, porque pode ter alguns bichinhos ou bruminho, né? Alguma sujeirinha. Mas é não, ó. Muito pouca coisa. Agora aqui, eu vou misturar. Uma ajudinha de um fuêzinho ou uma colher de pau. Esse bolo, talvez, não saia tão pretinho, né? De chocolate, por causa do... Porque eu usei achocolatado. A gente tem que fazer as receitinhas com o que a gente tem em casa. Então, aqui, é uma maneira de eu mostrar que com qualquer... Se você tem um produto em casa, não tem igual o meu. Tem um chocolate, mas não é... Vamos supor, não é um Nescau, não é um Todd. Ah, mas eu tenho o cacau. Uso o cacau, né? Aí, o cacau, ele, como não tem açúcar, você pode colocar aqui meio... Meia xícara, que já é o suficiente. Lênia, minha farinha não é tipo um. Aqui, ó. Mas tem a outra. Nós vamos usar o que nós temos. Do jeito que as coisas estão caras, não dá pra ir pra mercado toda hora, não, né? Então, a gente tem que se virar com o que tem em casa. Já quero pedir a vocês, se vocês estão gostando da receitinha, que deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, gente, no canal e ativa o sininho pra que vocês não percam nenhuma notificação aqui do YouTube. E deixa nos comentários o que vocês acharam. Quanto mais comentário, o YouTube entende que vocês estão, assim, interagindo com o canal, né? Com o vídeo ali, no caso, com o canal. E recomenda pra mais pessoas, tá bom? Vamos ajudar aí o Pilotando o Fogão a crescer, gente, com seus likes e com a sua visualização e com o seu compartilhamento, tá bom? Me sigam também nas minhas redes sociais e, desde já, agradeço a todos, tá? Pelo carinho, por assistir, tá bom? Agora, gente, eu vou pegar aqui a panela de pressão, tá vendo? Olha, eu coloquei um pouquinho de... Vou até tirar essa farinha daqui, que faltou, ficou o resíduo aqui. Eu vou tirar. Peguei a minha panela de pressão, untei, enfarinhei. Esse bolo vai ser feito agora, dessa vez, sem aquelas bordas. Porque como eu tenho... A minha panela anda com defeito, está com defeito, né? Eu fui, e essa aqui estava na promoção, e comprei. Comprei uma. Então, ela vai ficar mais fácil pra gente desenformar o bolo. Não que você não possa fazer na outra, tá, gente? Porque você pode fazer na outra, que não tem problema nenhum. Tem um pouquinho mais de manha pra poder tirar o bolo, mas ele sai, tá? Agora, deixa eu abaixar só um pouquinho aqui, pra gente trazer essa massa pra cá, ó. Vamos levar ali 15 minutinhos na pressão. 15 minutinhos, se você colocar no fogo médio. Vai ficar aí de 20 a 25 minutos, se você colocar no fogo baixinho, tá? Depende da sua chama também, tá, gente? Não põe no fogo alto, não, porque senão o bolo de vocês vão queimar. Agora, nós vamos levar para o fogão, uma trempa em cima da outra. 15 minutinhos aí, o bolo de vocês estão prontinho. Ó, coloquei a borrachinha, tá? E a com borracha mesmo, tá? Pronto. Vamos levar lá pro fogão, vem comigo. Pronto, gente, olha só. Essa chama minha aqui, é a chama mais fraca do meu fogão. Então, mesmo assim, eu vou abaixar, tá? Ó, deixei o foguinho baixo, tá aqui. E vamos aguardar até o nosso bolo ficar pronto. Mais uma delícia aqui do Pilotando Fogão, gente. Gente, fazer bolo nessa rapidez, hein? Que coisa boa. Oi, pessoal. Olha só, eu tenho certeza que o nosso bolo já está pronto. Por quê? Porque eu abri várias vezes a nossa panela de pressão. E ela agora resolveu fazer barulho, tá? Sabe depois de quanto tempo? De 25 minutos no fogão, tá? Eu falei pra vocês 15 minutos, mas 15 minutos o bolo não ficou pronto. Deu a pressão aqui, tá? Eu tive até que soltar, né, Arthur? Esse pino aqui. Aham, tirar a pressão. É, tirar a pressão. Mas não fez esse barulhinho. Fez agora, tá? Agora eu vou desligar, porque tem 25 minutos. E com certeza ele está pronto, porque quando tinha 20 minutos eu abri e ele já estava praticamente pronto. Não foi, filho? Sim. E agora, olha, ele deu essa pressão. Vou deixar sair a pressão toda e vou abrir. Mas nós ainda estamos no núcleo, vocês não acham? Porque se no forno leva de 35, 40, 45 minutos, no fogão a 25 minutos estamos no núcleo. Já economizamos, né? Já economizamos o gás. Ainda mais que é uma boca do fogão. No forno é muito fogarel danado. É. Aí agora, quando ele tirar, sai essa pressão aqui. Vou mostrar para vocês, porque ele está lindão. E vou fazer uma calda bem caprichada. Ficam ligadinhos aí, tá? Tá bom, gente? Pronto, gente. Olha, está sem a pressão. Vamos abrir aqui para ver como ficou esse bolinho. Olha isso, gente. Olha que espetáculo. Lindo, né? Vou deixar aberto aqui agora, para poder sair a... Para poder deixar... Vou deixar ele esfriar um pouquinho, sabe? Depois, sim, vou tirar ele daqui. Olha, está fofinho. Hum, beleza, gente. Vou fazer uma caldinha. Ficou bem fofinho. E não ficou tão clarinho, não, tá? Ele ficou numa cor até boa. Achei que ele fosse ficar claro demais. Não ficou claro demais. Então, agora eu vou fazer uma calda, tá? Para a gente desenformar ele daqui e colocar essa calda. Então, vocês vêm comigo para vocês verem como que eu faço uma calda sem leite condensado. Aquela caldinha que dá aquela caldinha quebradinha. Facílima, gente. Vem comigo. Bom, pessoal. Agora nós vamos para a calda. Eu aqui, eu vou colocar uma, dois, três, quatro colheres de nescau. Vou colocar uma, duas colheres de açúcar. E também vamos colocar uma, duas colheres de sobremesa de margarina. Olha, colher mal cheia, tá? De margarina. E vamos colocar também leite. O leite, vamos lá. Uma, duas, três, quatro colheres de leite. Quatro colheres de leite. Esse leite é integral. E essa colher aqui é colher de sobremesa de leite, tá bom? Agora, vou ligar o fogo e vamos fazer a calda. Gente, é só isso. Sem leite condensado, não precisamos de leite condensado para fazer essa calda. Essa calda é maravilhosa. Se você quiser fazer mais, a quantidade maior, você faz com a quantidade maior, tá? Mas essa daqui é o suficiente para cobrir aquele bolo ali da nossa bolo de panela de pressão que eu fiz. Apesar dele ser bem alto, é só para dar um acabamento mesmo, sabe? Gente, fica divino, tá? Divino. Eu acho que uma colher de pau aqui é melhor. Eu amo colher de pau, gente. Gosto de usar as minhas colheres de pau, até que eu tenho bastante colher de pau. Tá velhinha, sabe? Mas eu gosto. Eu amo colher de pau. Agora nós vamos deixar aqui. Eu tenho uma colher de pau aqui só grandona. Enquanto esse molho aqui dá uma fervida, vamos desenformar o nosso bolo? Tem que mexer, tá, gente? Mexer de vez em quando, porque senão agarra tudinho. De vez em quando vem e mexe. Vamos lá no bolo, vamos desenformá-lo. Vamos lá. Ele tá super solto, tá? Eu vou colocar ele aqui na mão, apesar de estar... Já tá morninho já, viu? Gente, olha, não queimou no fundo, nada disso. Ó. É untar bem, enfarinhar bem, para que ele não agarre. Ó. Aqui agora, somente a calda que a gente vai colocar. Lindo, né, gente? Muito lindo e muito fácil de fazer. Olha, gente, aí, ó. Aí começa a ferver. Aí daqui a pouco tá no ponto. Vai soltar. Olha, gente, aqui tá pronto. Olha só. Ele soltou do fundo da panela. Olha que delícia. Olha. Olha a textura. Olha isso. Pessoal, deixa o seu like, compartilha, tá bom? Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Agora vamos colocar lá no bolo. Me siga nas minhas redes sociais também, tá bom, gente? Ajuda aí o pilotão, o fogão com a lene crescer, viu? Pronto. Prontinho. Gente, não é porque foi feito na panela de pressão que tem que sair solado, não, viu? Olha isso daqui, olha. Olha. Olha que beleza. Super fofinho. Olha isso daqui. Super fofinho. Então, vale a pena aí essa economia. Não vale, Arthur? Essa economia... Com certeza. Olha aqui, gente. Olha que maciez. Olha só, gente. Olha só. Pra que gastar um tempão no forno, né? Não, não precisa. Olha. E com essa calda aqui, então... Fala a verdade, Arthur. Criançada vai amar. Ah, eu também, né? Ah, criançada. Todo mundo. Para, Arthur. Adulto também, né? Olha, gente. Então, esse é o vídeo. Deixa bastante comentários aí e façam, gente. Tá? Isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu acho que esse bolo merece quantos likes, hein? Ah. Merece o seu, pelo menos. É isso aí. Beijos e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.